Voltamos com mais um bloco do nosso Momento Esportivo. A nossa patrocinadora, Karine Lessa, está anunciando em novidades. Em breve, logo, logo, nós teremos um coquetel para inaugurar as novas máquinas que chegaram lá na empresa. Chegou máquina impressora, agora vai fazer boné, caneca personalizada e já continua com a fábrica de camisas lá, né? Sensacional. Olha, se você quiser ganhar a camisa do Montes Claros Futebol Clube, é só ligar para cá, 3832144588. Vou mostrar a camisa aqui agora, né? Mostrar a camisa para você ver aqui, ó. Esse Otair está mostrando a camisa aí do Montes Claros Futebol Clube. Esse Otair trouxe de presente, tá? Muito bonito. Liga para cá, 3832144588. Mesmo não classicano, a gente vai torcer para o Montes Claros. É da terra e é nosso aqui. Vamos voltar ao nosso bate-papo com o senhor Otair. Otair, o Ateneu que o senhor dirigiu, tantos anos conviveu lá dentro, tantas glórias. O senhor que conviveu tantos anos lá, o que o senhor acha de tudo isso? Por que ficou abandonado tantos anos? É falta de dirigentes competentes ou falta de investimento de patrocinadores? Eu acho que o senhor já falou tudo. É falta de direção. Quer dizer, deixaram que o Ateneu morresse. A palavra é essa, sabe? Agora, de repente, estão brigando por conta do campo. E, ao que parece, a prefeitura quer colocar o campo em funcionamento em Montes Claros. Ela não está tomando nada de ninguém, sabe? E esses dirigentes, na minha opinião, deveriam, sim, brigar para manter o Ateneu vivo. Não para brigar por conta de campo, porque o Ateneu é time de futebol. O Montes Claros não tem campo e enche o campo de torcedores onde ele jogar. Então, eu acho que o Ateneu seria, da mesma forma, eu vi os últimos dias, os últimos anos do Ateneu, inclusive, nos anos 70, 75 ou 76, foi novamente convidado para a primeira divisão, participou, não fez má figura. Inclusive, o ouvinte deve lembrar, num jogo aqui no estádio João Rebelo, Ateneu e Atlético Mineiro, o goleiro Chamoni, do Ateneu, fez uma ignorância. Porque, quando o juiz acabou de marcar uma falta dentro da nossa área, então, falta contra o Atlético, o Chamoni deu um soco num jogador do Atlético. O resultado, houve a inversão da falta, pênalti, o goleiro expulso, e levamos de quatro ou cinco por conta dessa ignorância do goleiro. Mas, eu acho que os diretores deveriam, sim, estar presentes com o Ateneu, desde aquela época, sabe, não é agora brigando por conta de campo, não, sabe, tinha que brigar para manter um time. Eu vestiria a camisa deles se fosse para brigar para a existência do futebol do Ateneu. Campo, em qualquer lugar, a gente joga. Vamos ver mais gols? O Atlético Mineiro, do Neto Berola, agora é do Neto Berola. O time entrou com o time B, o técnico entrou com o time B, e o Galo empatou e vai fazer a tradicional final entre Cruzeiro e Atlético. Não dá outra, né, só está Cruzeiro e Atlético. Eu só não torço para que desse outro time, não, apesar de você ser atleticano, fanático? Não, eu não sou fanático, não é? Acho que eu nasci em berço atleticano, sabe? Então, acho que vou morrer atleticano. Eu disse outro dia, né, que eu tenho quase 75 anos de idade e eu tenho quase 75 anos também como atleticano, porque foi um exemplo que já veio do meu velho pai, sabe? E eu não sou aquele torcedor que desespera, não. Eu sei ganhar, sei vencer, sei perder e sei empatar. Isso eu procurei colocar para os meus filhos, porque não existe um time imbatível, não. Sabe, um dia a gente joga bem, ganha ou perde, outro dia a gente joga pior e perde, ou às vezes não perde, às vezes empata ou ganha. Então, o futebol é uma caixinha de surpresa. Mas eu levo muita fé no Atlético e estou confiante que nós vamos ter, em dois domingos agora, comemorar mais um título de campeão mineiro. Então, vou ver, então, o empate do Atlético com o América Mineiro, que garantiu ao Galo o direito de fazer a final contra o Cruzeiro. Confere aí, Atlético 1, América 1. Solta aí. O Ronaldinho Gaúcho não está jogando o futebol que jogou ano passado. Você acredita que ele vai voltar e fala que, com o ritmo de jogo, ele vai voltar a jogar bem. Ou já deu o que tinha que dar? Olha, eu acho, assim, que o Ronaldinho é craque. Só a presença dele em campo já é um freio de mão para o adversário. Inclusive, a semana... E para o clube também, né? É sinônimo de dinheiro. A semana passada, o Jorge Cajuru esteve num programa esportivo em Belo Horizonte, e quando interrogado, ele falou assim, é burrice deixar de fora o Ronaldinho. Só a presença dele em campo mantém dois ou três adversários ocupados com a marcação do Ronaldinho. Isso dá liberdade para o restante, sabe? Então, o Ronaldinho tinha que estar presente no time, sabe? E nós vimos, nas saídas do Atlético, pelo Libertadores, o ano passado e esse ano, onde o Ronaldinho passa, tudo para. Todo mundo quer ver de perto, quer tirar foto, quer autógrafo de Ronaldinho. No mundo, não é só aqui no Brasil, no mundo inteiro. É, só no mundo inteiro. Solta aí o seu filho, o advogado Hércules, que a gente manda um abraço para ele, para o Robinho, a galera toda atleticana, o Mauro da BB, o pessoal atleticano, o Júnior Goiá, a galera toda, fez uma recepção reservada para o Marques e para o Valdir Taldinho e para a parte da comitiva lá na residência dele. O senhor fez uma homenagem lá, contou a história do Atlético e ele também. E nós vamos conferir agora os melhores momentos das homenagens lá na casa do atleticano Hércules. Confira aí. Ao maior e melhor de todos os presidentes do futebol. Alexandre Calil, com quase 75 anos, tenho também quase 75 anos como torcedor do Galo, pois tive a sorte de ter nascido em berço atleticano. Do futebol, Alexandre Calil, com quase 75 anos, tenho também quase 75 anos como torcedor do Galo, pois tive a sorte de ter nascido em berço atleticano. Ah! 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 Conhecia como o primeiro campeão brasileiro e como o time do Marques, apenas. Como eu era pequeno, associava grandeza a títulos. E só, não conseguia entender como aquela gente tão apaixonada, mesmo sem as conquistas, vivia lotando mineral, agigantando o galo em sua casa e me fazendo ter medo de enfrentá-lo em Minas. Não aceitava também. Vivia uma época em que essa gente costumava se decepcionar quase que invariavelmente, enquanto eu enchia a boca para dizer, isso aí é time pequeno. Lá estavam eles, sempre juntos, na Ciburgona, na Primeira, no Mineiro, em BH, e Patinga, Sete Lagoas, sempre em prol de uma causa, um clube atrético mineiro. Antes de encerrar o nosso programa, a gente está divulgando o telefone da emissora, para você que concorreu a camisa do Montes Claros Futebol Clube, a cortesia do Vílio Mussolini. É só ligar para cá, 383214 4588. Essa camisa só está mostrando aí. Camisa do Bicho, camisa muito bacana, réplica do Grêmio, de Porto Alegre. Por sinal, vai fazer a final Grêmio Internacional. Repetindo, 383214 4588. Sr. Altair, muito obrigado por aceitar o nosso convite, parabenizar pela recepção na residência do seu filho, o Hércules, e o espaço continua aberto para o senhor. Que hora quiser vir divulgar o espaço, inclusive continua o espaço aberto também para um cruzeirense, que tiver história e quiser vir aqui divulgar. Cruzeirense, americano, torcedor do Boa, qualquer esporte, qualquer clube da cidade, do estado, é só ligar para cá, entrar em contato conosco, que nós vamos dar o mesmo espaço que foi dado para o Atlético. Volta aí. Olha, eu agradeço principalmente a você, Rubens, por ter lembrado de mim, sabe? Porque eu tive em evidência aqueles bons anos do Montes Claros. Depois eu recolhi a minha aposentadoria, estou quietinho em casa, mas sempre acompanhando de perto o futebol, sabe? Mas eu quero que você me convida novamente, principalmente mais no fim desse ano, quando eu vou receber então a faixa de bicampeão da Libertadores. Conta comigo, eu conto com você também. Está certo. Nós batendo papo com o senhor Altair, atleticano, ex-dirigente do Montes Claros Futebol Clube e também do Atendeu. E pedindo o nosso site para você acompanhar em tempo real, www.tvcanal20.com.br. Vou mandar um abraço para os atleticanos que estiveram lá e também aqueles que não estiveram. Advogado Jacques Ferraz, Viviane Carvalho, nossa gerente, e vários outros que compareceram ao Gerson Advogado e muito mais. Muito obrigado a você pela sintonia, pela confiança, pela confiança e pela preferência. No oferecimento da Karine Lessa Confecções. Um abraço e até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho